Não sou homem então porquê? Também não tá percebê? Será que eu não sou homem ou não sabe se é tratada como mulher? Que as próximas vão te levar? Não, então me dispara Posso até ser rato do esgoto mas não é linho Tua rato, tua rato, tua rato Posso até ser rato do esgoto mas não é linho Na tua rato, tua rato, tua rato Posso até ser rato do esgoto mas não é linho Na tua rato, tua rato, tua rato, tua rato Posso até ser rato do esgoto mas não é linho Não sou homem então porquê? Também não tá percebê? Será que eu não sou homem ou não sabe se é tratada como mulher? Que as próximas vão te levar? Não, então me dispara Posso até ser rato do esgoto mas não é linho Na tua rato, 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 Na tua rada Posso até cerrar todos os votos Mas não é linha na tua rada